O que é isso? Ainda vou te esquecer Escreve Chego em casa e dou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu peço, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Não vai fazer Impedidamente E o que eu sei É que daqui É que daqui É que daqui Nossa cidade Próximo Nosso fez Saúde Só o interesse Nosso Apatamente Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz Nossa cidade Nosso telefone Nosso interesse Nosso apartamento Nós Imaginando chuvas De arroz Na gente Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar E talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra ver o sossego que eu tinha Calma, 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 calma Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Os problemas a gente resolve depois Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me enganhou, agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor nós todos de novo Vamos acordar esse prédio Pra ver inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor nós todos de novo Vamos acordar esse prédio A gente faz amor nós todos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor nós todos de novo De novo, de novo A gente faz amor nós todos de novo Seu sorriso deixaria até o sol Enxerumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Vem aí Entrou seu queixo, seu nariz Quem fez o seu sorriso Acertou, acertou o amor Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou, acertou o amor Só Deus Quem fez o seu sorriso Acertou o amor Acertou o amor Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou o amor Acertou o amor Acertou o amor Só Deus Pra tanta perfeição Acertou, acertou o amor Acertou, acertou o amor Acertou, acertou o amor